Minha família sempre foi muito religiosa dentro da igreja. Minha mãe e a minha avó, que foram quem me criaram, que foi quem eu cresci, sempre me deram os melhores exemplos. Eu sempre fui da igreja desde que eu nasci. E elas sempre foram muito rígidas. E a rigidez dela fazia com que eu fosse muito presa. E aquilo me fazia muito mal, porque eu sempre fui muito levada. Então eu gostava de sair, de curtir. Eu não gostava de seguir as regras da igreja. Elas não entendiam isso. Eu não entendi a elas. Elas não entendiam. Mas enfim, eu era muito julgada por todo mundo da família, por ser diferente. Eu era a ovelhinha negra da família. Enfim, acabou que com tanto tempo eu tinha dado uns beijinhos no garoto da igreja. E com os anos, mais ou menos com uns 17 anos de idade, eu acabei me envolvendo com um rapaz da igreja, que a família dele também era da igreja. Só que ele nunca foi muito da igreja. Ele frequentava, mas aí ele sumia. Ele voltava e ele sumia. E eu fiquei com ele quando eu era uma adolescentezinha. Dei um beijinho. E aí a gente começou a namorar, né? A gente começou a namorar, namorar, namorar. Beleza. Eu acabei tendo relação sexual com ele. Quando eu tive relação sexual, não foi segredo pra ninguém. Parece que todo mundo da igreja ficou sabendo. E o pastor chamou eu e ele e falou, Olha, você sabe que sexo fora do casamento é pecado e não pode, vocês vão ter que se casar. Entendeu? Porque não pode ser assim. E eu fiquei super feliz, porque eu gostava dele, ele gostava de mim. Então, vamos nos casar, né? E eu, assim, sempre quis ter o meu dinheirinho. Fazia curso de manicure, fazia maquiagem, fazia trança no cabelo. Sempre fui muito, assim, do ontem. Corria atrás das minhas coisas, entendeu? Então, eu fui juntando dinheiro e tal, pra gente poder casar. E tranquilo. E nisso, eu mudei pra dentro da casa dele. Ele trabalhava de caminhoneiro, então ele sempre viajava. E sempre me deixava sozinha. E ele pagava o aluguel da casa. Mas eu sempre ajudava a pagar as despesas. E no dia do nosso casamento, eu também juntei todo o dinheiro pra gente poder, pelo menos, fazer uma festinha. Eu lembro que no dia do meu casamento, ele chorou tanto. Tanto. Ele chorou bem mais do que eu. E por mais que eu amasse ele, estivesse amando aquela situação, eu não conhecia ele 100%. Eu sabia quem ele era. Eu gostava dele. Mas, assim, eu acho que depois do casamento que a gente ia se conhecer melhor. Enfim. Nós não tínhamos dinheiro pra lua de mel. Então, depois do casamento, a gente foi pra casa que ele tinha alugado pra gente. Quando a gente chegou na casa dele, já foi tudo diferente. E ele começou a me tratar, é diferente. Ele já não se importava tanto. E ele tinha uma coisa. De se enfiar dentro do banheiro e passar horas dentro do banheiro. E ele falava que tá com dor de barriga, que tinha problema de intestino. E eu, até aí, ok, né? Aí, de repente, uma ex-namorada dele começou a perturbar a gente. E eu não entendi o que é que era ela tão perturbada. Aí eu comecei a descobrir melhor quem ele era. Primeiro, que ele tinha relacionamento antes de mim com essa mulher há muito tempo. E essa mulher é mãe de dois filhos com dois homens diferentes. E ela era apaixonada por ele. Não tava aceitando ele casar comigo. Até que eu descobri que ele tinha, antes da gente se conhecer e dele voltar na igreja e a gente começar a namorar, ele tinha acabado de voltar de um centro de reabilitação. Porque ele era viciado em drogas. Entendeu? E aí, eu fiquei mais chocada ainda. Porque eu comecei a perceber que as horas que ele passava dentro do banheiro, era se drogando. Entendeu? E a gente começou a ter aquele mutirão de briga. Até que ele simplesmente pediu demissão do serviço dele. E eu não trabalhava, né? Eu não estava trabalhando na época. E a gente resolveu morar dentro da casa da mãe dele. Quando a gente foi morar dentro da casa da mãe dele, foi o inferno no casamento. Porque ela era uma mulher muito intrometida. Ela não deixava ele fazer escolhas. A gente dormia na sala. Os irmãos dele ficavam a madrugada inteira assistindo televisão, jogando. Acordava cedo. Era gritaria. Era muita gente. Eles escondiam comida da gente. Não, foi virando uma bagunça. E eu era muito humilhada. Eu sofria muito. Até eu descobri que fiquei grávida, né? Ia ter um filho dele. E aí a situação começou a piorar em dobro. Porque eu mexia muito comigo. Os meus hormônios, toda aquela situação. Ele resolveu voltar a trabalhar. E aí nisso, a mãe dele pegou tudo que era meu. Que eu tinha um fogão, uma cama. Porque o dinheirinho que eu tinha juntado, eu fui comprando alguns móveis pra casa que nós tínhamos alugado. E depois eu coloquei tudo lá na casa da minha sogra. E aí quando ele arrumou o emprego, eles me colocaram na garagem. Não tinha banheiro, não tinha nada. E simplesmente a minha casa passou a ser na garagem. E eu não saía dali. Eu chorava o dia inteiro. Eu ficava trancada dentro do quarto. Era muito sofrimento. E eu sentia muito medo de contar pra minha mãe, pra minha avó toda a humilhação que eu tava passando. Eu tinha medo de ser julgada. Eu tinha medo que eles poderiam falar pra mim. Enfim, eu fui aguentando toda aquela situação. Até eu descobrir que ele tinha um amante. Nessa viagem que ele ia. Aí, nossa, eu nunca sofri tanto na minha gestação que eu sofri com ele. Aí ele voltava dessa viagem. Ele voltou a usar droga. Aí ele disse que ia parar com isso. Aí dizendo ele que ia parar. E aí ele resolveu alugar uma casa. Eu dei uma outra chance pra ele. Meu filho nasceu. E aí ele começou a usar droga dobrado. E aí ele vivia pra se drogar. E era muita dependência. E eu lembro que um dia a gente tava em casa. Era bem tarde. Ele passou o dia inteiro na rua. Quando ele chegou em casa, eu já tava deitada. Ele chegou com uma mulher. Assim, toda fedida, sabe? A mulher sem sapato. Parecendo que tava muito doidona. E eles ficaram se drogando a noite inteira dentro da nossa casa. Sabe? E eu chorando. E eu orando. E eu, né? Indo pra igreja. E ele se afastando da igreja. E eu querendo continuar. E ele saindo. Foi muito confuso toda essa parte. Até que teve um dia que eu simplesmente acordei. E tinha um homem em cima de mim. Tinha um homem em cima de mim. Eu até pensei que era ele, sabe? Quando eu passei a mão na cara dele, que eu vi que tinha Barbie, eu assustei. Eu empurrei ele. Falei, o que você tá fazendo? Ele falou, é. Seu marido que deixou. Ele disse que você tá se vendendo. E eu falei, quê? E eu falei, pelo amor de Deus, você sai de cima de mim. Sai de dentro da minha casa agora. Eu e o meu filho na minha cama. Quando eu olhei pra cara dele, ele tava tão drogado. Tão drogado que ele não sabia nem o que ele tava falando ali. Aí ele dormiu. Quando ele acordou, eu fui conversar com ele a respeito do que tava acontecendo. Ele ficou nervoso e começou a pegar uma faca. Entendeu? Pra querer me matar. E aí virou uma confusão, uma bagunça. Ele só não me matou porque ele tropeçou no nosso filho que tava no chão. Entendeu? E não deu conta. Eu saí correndo, os vizinhos entraram no meio. E aí pra mim foi o final. Eu peguei o meu filho. Ele querendo bater no meu filho também. Eu peguei o meu filho, voltei pra casa da minha mãe. Contei tudo o que tava acontecendo. Entendeu? E ele pegou, veio atrás ainda. E ele saiu contando pra todo mundo como ele ia me matar aquele dia. Ele simplesmente saiu contando pra todo mundo. Eu tava pronto pra matar ela. Não, eu ia matar ela e era assim, assim, assado. Que sorte que a criança não tava no meio. Porque se eu não tivesse tropeçado ele, ela tava morta agora. Ele saiu contando isso pra todo mundo. Né? E eu fiquei muito decepcionada. Decidi me afastar dele 100% e não querer mais esse relacionamento que tava muito doentio. Aí o tempo foi passando. E o meu filho já tava com 4 aninhos de idade. Quando eu descobri que ele teve câncer. Quando meu filho teve câncer foi mais uma luta na minha vida. E aí começou a fase de quimioterapia. Ele tava muito agitado. Eu não conseguia trabalhar. Não conseguia fazer nada na minha vida. E aí eu decidi entregar ele pra minha mãe, pra minha mãe cuidar dele. Né? E eu nunca vou esquecer. Meu filho ficou internado 3 meses se tratando. O dia que ele saiu do hospital... O dia que ele saiu do hospital, ele nem quis vir no meu colo. Eu sofri tanto. Eu chorei tanto. Sabe por que que tava acontecendo isso? E é muito triste, porque eu lembro que quando o pai dele tentou me matar... Ele era uma criança de 3 anos de idade que falava. E quando o policial foi, porque entraram na nossa casa... Viu a lata que ele usava a droga. Viu os cachimbos. Viu as coisas que ele tava fazendo. E ele tava assim, muito pior. Porque ele pediu pra... Quando ele pediu pra voltar, ele tava não só cheirando cocaína. Como ele também tava fumando pedra. Entendeu? E nossa, foi o auge. Eu lembro uma vez que a gente chegou da igreja e quando eu fui mexer na bíblia dele, eu achei uns saquinhos de pó de cocaína dentro da bíblia. Aquilo pra mim, assim, despedaçou o meu coração. Eu não tava acreditando que eu tava vivendo dentro daquela situação que eu tinha aceitado viver. Porque quando eu tinha ido embora pra casa dos meus pais, eu tava bem. Mas ele voltou, né? Pedindo pra ficar comigo de novo. Então, foi muita bagunça. Foi muita bagunça. Muita coisa ao mesmo tempo. Foi muita informação. E ao final das contas, eu acabei saindo desse relacionamento. Voltando pra casa dos meus pais. O meu filho sendo criado por mim. Eu arrumei o emprego. E hoje, até hoje, ele é um cara que ele namora com aquela amante da época. Entendeu? No começo, ela falou mal de mim. Ela me implicou, até ela engravidar. Até ela engravidar e passar pela mesma situação que eu passei. Hoje, ela me liga. Entendeu? Ela me pediu perdão por tudo que ela fez. Ela me conta tudo que ele faz com ela. Que é a mesma coisa que fez comigo. Entendeu? E eu falo pra ela que ela pode contar comigo. Que ela não precisa se preocupar. Que ele é assim comigo também. E que ele não ia mudar. Porque malandro, assim, gente. Quando a pessoa não quer, ela não muda. Então, eu passei por toda essa situação. Por todo esse constrangimento. E eu mesmo me coloquei nessa situação. E o que eu mais aprendi. E o que eu mais me feri de tudo. Foi porque eu fui obrigada a casar. Eu não casei porque eu quis. Eu não casei porque eu tava sabendo o que eu tava fazendo. Eu não casei por escolha própria. Eu me casei porque eu tive que casar. Por conta de uma religião. Por conta de um pensamento dos outros. E o que eu quero deixar aqui claro pra vocês. É que não interessa se você é da igreja, do espiritismo, é da Umbanda. Não interessa se você tem qualquer tipo de relacionamento. Qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de ação. Ela tem que ser escolha sua. Ela não tem que ser escolha do outro. Principalmente em um casamento. Porque quem viveu dentro do casamento fui eu. Quem sofreu, quem teve um filho com um sujeito como ele, fui eu. E se eu tivesse fora da igreja e não escutasse o pastor, talvez eu não tinha passado por tudo isso. Não teria sido obrigada a casar. Então, gente, não faça o que os outros querem. Faça o que você quer. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente fala sobre o poder da religião, né? Nós temos que tomar muito cuidado com certos tipos de escolha e pensamento do outro, gente. Se o pensamento do outro pra ele é o pensamento certo e ele tá te colocando numa posição de errada, onde você acredita que você está certa, você tem que ir pelo que você acredita. E não pelo que os outros acreditam, né? Várias histórias assim no canal de mulheres que casam porque tiveram relação com o homem e pensam que esse vai ser o homem da vida delas e se casam e sofrem e acabam carregando um fardo pra vida inteira, entendeu? Tem um filho com uma pessoa que não faz nada por essa criança e sofre a vida inteira. E quando você vai parar pra olhar onde começou tudo isso, começou lá atrás uma opinião de outro alguém, entendeu? Então, não se deixem levar, tem opinião própria. Não é porque você é da igreja, porque você é cristã, porque é pecado você ter relação antes de um casamento que você é obrigado a casar com quem você teve relação, entendeu? Não se permitam, gente, só casem se vocês realmente tiverem certeza e se vocês amarem viver com aquela pessoa e vocês também conheçam essa pessoa. Porque outro ponto dessa história é ela ter casado, além de ter casado forçada por um pastor, ela ainda casou com uma pessoa que ela não conhecia. Ela descobriu quem ele era depois do casamento, descobriu que ele era um viciado e até hoje o homem tem esse problema. Então, vocês precisam de pesquisar, de buscar e de entender melhor onde vocês estão entrando pra não ter dificuldade pra sair depois, tá bom? Deixe nos comentários se você também já casou forçada ou se você já passou por qualquer tipo de opressão e pressão dentro da igreja. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.